Like, se inscreve no canal e se bora, mano. Confia, mano. Bora ver aqui a nova do Bazar, porque me interessou a também, achei bonita. Só por causa disso mesmo. Eu ia trazer a do Shooter primeiro e depois do Shine, mas... Nossa, eu tenho que ver a nova Truffle ainda. Puta, que pariu, leque. Eu tenho muita música pra ver. Enfim, bora ver aqui a musiquinha do Ben do Bazar, mano. Verdadeira dor. Por favor, mano, não seja um bagulho... Eu sei que, mano, vai ter parte triste pra caralho, mas que pelo menos no final tenha um bagulhinho mais rockzinho, tá ligado? Porra, eu não quero chorar, mano. Vambora, vai, mano. Perdi. Ah, perdi firme. Vai ser triste até o final, leque. Vai ser pique jimba, tá ligado? Fudeu, leque. Legendinha, legendinha. Outro aí. Ah, ou depois, depois, depois. Isso aqui vai... Eu deixo só pra metade, porque aí... Vou me crucificar muito agora. Nossa, mano, vai ser que nem a do Taos, velho. Ah, mano. Não precisava matar o cachorro, mano. Não precisava, né, aqui. Deixa ele lá, mano. Ah, mano. Ainda não, amigão. Dá pra perder mais. Maluco. Que depressão. Que depressão. Não. Não precisava. Não precisava matar o cachorro. Moleque, se a vida for uma montanha russa, esse cara tá em queda livre. Vai se fuder, mano. É por isso que eu falo... Mano, na moral. Me julguem. Mas eu queria que o Nagato tivesse morrido do mal. Não do mal, mas, tipo assim, não tivesse usado aquele juto pra rever todo mundo. Eu queria que o Kakashi tivesse morrido ali. Foda-se. Perdão. Sério, mano. Se o Nagato tivesse não sido convencido pelo Naruto, tá ligado? E tivesse deixado todo mundo que ele matou morto de verdade, eu ia achar melhor. Foda-se. É, criei uma legião de inimigos agora. Eu tenho medo, mano. E você me salvou, só que eu não pude fazer o mesmo que nútil eu sou. Mas amigo, eu te prometo que eu vou criar um montão de crianças, posso ser felizes. Onde guerras não existam, então criei a parte de suco pelo pelo mais é ser. Puta que pariu, brutal. Aqui fomo, mano. Aqui fomo. Puta merda. Malu. Aí eu chorei. No anime aí, eu chorei. Caralho, mano. Não dói não, mano. Acabou, tá ligado? Toma, caralho. Vambora, porra. Vambora. Vambora. Tá. A massa. Maluco, mano. Maravilha, mano. Vambora. Maluco. Maravilha, cara. Maluco. F***, f***. O moleque do céu! Que bagulho bom, mano. F***, eu preciso de mais uma. Me perdoem, mano. Eu preciso, eu preciso. Viver a parte de todo mundo cantando? Eu preciso. O melhor pen de todos. Era esse aqui. F***, é o melhor pen. Impossível decorar o nome dele. F***. 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 Música de todos. Não, mano. Só quer dizer que eu estava inspirando muito naquela música. Quando ela apareceu, eu me emocionei pra car第inho, tá ligado? Primeira nota baseado na primeira vez que ouvi a música. E aqui eu dou um 10. F***. Era uma da, se não, a melhor. Eu acho até que é a melhor música do Pen. Tá? Eu acho que é a melhor música do Pen. Muito f***, filho. Muito f***. Pelo amor de Deus, mano. É o meu, mano, bazar. Eu, genuinamente, não esperava. Eu achei que ia ser a música triste até o final. Tá, ligado? Não esperava que ela ia ter aquele Cellifici- from f� GOT no meio. E muito menos que ela tem uma trupe Fazendo todos os caminhos de bem Foda, mano Pelo amor de Deus, mano Meu amigo, meu povo, se gostou Deixa o like e até a próxima, mano Perdão pela baixa frequência, tô ocupadinho Quando der sai tudo E é isso, mano Seguimos Mas foda-se tudo porque show do Marquinhos, né, mano E vai ser foda, tá ligado? E é isso aí, mano Tchau, tchau Tchau